E aí pessoal tudo bom? Hoje eu tô aqui pra ensinar a vocês a trocar o retentor do tratorito aqui ó Quando começa a vazar óleo aqui tem que trocar o retentor Pra começar tem que começar tirando essas polcas aqui ó Esse parafuso aqui Vou dar uma pausa no vídeo aqui enquanto terminar de tirar o parafuso aqui eu volto aí pra mostrar a vocês Pronto pessoal, já retirei os parafusos aqui e agora vou tirar essa chapa aqui ó Aí tá o retentor aí ó Aqui é onde tá vazando o óleo aqui Agora vou colocar uma coisa aqui pra tirar esse retentor daqui Agora eu já retirei quase todo o retentor aqui Só puxar agora aqui, puxar com o martelo aqui assim Agora vai começar a cair óleo aqui pro botão ó Essa garrafinha aqui embaixo aqui ó Pra pegar o óleo que vai cair Ó como tá caindo, vocês podem ver ó, tá caindo óleo ali ó Olha aqui ó Não vou tirar Daqui da G ratio Com o cara Olha ali ó 2018 Deixa eu feliz também ? Tá caindo설 Tem que pode parar pra sauque aqui já voltei com você quando pessoal já voltei aqui agora tirei o retentura vocês podem ver é que não presta mais agora eu vou esperar cair esse óleo torino e agora tem que botar o retentor novo agora só um instantinho para cair esse óleo que tem a garrafinha eu tô tirando o óleo por aqui que eu não consegui abrir aquela aquele tampão em baixo né tá muito encruado então agora eu tive que tirar o óleo por aí vai demorar um pouquinho mais agora olha aí agora assim que terminar de sair o óleo eu volto com vocês tá bom pessoal eu vou também quanto a sua voz voltando aí ó ó tá tudo sequinho já já limpei ali lá do rolamento aparecendo ali ó agora eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer a troca tô aqui com esse papel que eu tava limpando tô aqui com o retentor aqui ó chegou ontem comprei pelo mercado livre esse aqui o pio mais pequeno eu vou abrir ele aqui agora eu vou estar mostrando pra vocês como é que vai fazer a troca eu vou cortar aqui pra abrir o retentor então pessoal pra começar agora vamos fazer assim colocar esse retentor aqui e o retentor novo né ó aí vocês vão empurrar ele para dentro lá ó aí quando chegar naquela parte mais grossa do eixo ali vão pegar e vão tentar empurrar um pouquinho mais se ele não for fazer uma batidinha de leve bem de leve né uma batidinha de leve com a batidinha de leve não vai dar nem ficar um retentor ó 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 Ó, agora vou bater aqui ó Ó, agora vou bater aqui ó Ó, agora vou bater Ó, agora vou bater Ó, agora vou bater Ó, vocês podem ver aí ó Ficou bem, 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 bem vedado aqui, tudo E aí isso aí tá pronto, agora vocês vão fazer Vocês vão pegar a chapa que vai aqui né Aqui ó, limpando a chapa aqui ó Aí eu vou dar mais pra passar a mão Tá mais uma limpada né lá E vou colocar ela aqui ó Ó Tampando o retentor Coloco os parafusos assim ó Eu vou colocar pra vocês verem aqui Eu nunca vi ninguém fazendo um vídeo ó Como mostrando como trocar os retentor né Aí a primeira vez que eu fui Trocar o meu retentor Gostei um pouquinho assim Mas aí depois eu vi que é Só atirar ali, deixar o óleo sair mais né Colocar o outro retentor mais ali E agora depois vocês Tem que apertar esses parafusos aqui Aí bota o pneu dele lá né Aí bota o Bota o óleo por aqui ó Quando começar a passar de novo Vocês fazem a mesma coisa É isso aí Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo Um vídeo meio informativo assim Que eu ensinei mas também vocês já Como trocar o retentor Se vocês gostaram desse vídeo Dá um like pra nós aí Qualquer dúvida aí Só deixar nos comentários Sobre como trocar o retentor Se inscrevam no canal Muito obrigado e até a próxima pessoal